Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o coro regimental, declaramos aberta a sessão 1440. Temos a aprovação da sessão, da ata da sessão 1439, de 8 de abril de 2021. Então, aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Então, a ata aprovada, passamos para os pedidos de vista. O primeiro é o processo 130.762. A conselheira revisora é a conselheira Dulce Benício de Araújo. Com a palavra, conselheira. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor procurador-geral, doutor Juiz Hidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutora Érica. Conforme já relatado, senhor presidente, trata o presente processo de inspeção solicitada pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária, em razão da edição da Lei Estadual nº 13.390, de 13 de julho de 2018, que autoriza o Poder Executivo a realizar a doação de ações da Agência de Negócios do Estado do Acre, ANAC, para a Central de Cooperativas de Alimentos do Acre e Amazon e para a Cooperativa dos Produtores de Suínos do Alto Acre e Cooper Suínos. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou às folhas 111 e 113. Nobre relator, após o voto do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, entendeu pela não aplicação da sobredita lei por entender presente a vedação prevista no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei nº 9.0154,97, que estabelece normas para as eleições. É o breve relatório. A mencionada regra estabelece ser proibida aos agentes públicos a prática de conduta tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, vedando, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá propor o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Destaquei. No presente caso, o Executivo Estadual autorizou a doação de 14 mil ações da empresa Dom Porquito Agroindustriais S.A., sendo 5 mil a Central de Cooperativas de Alimentos do Acre e Amazon e para a Cooperativa dos Produtores de Suínos do Alto Acre e Cooper Suíno, e estabeleceu encargos para as donatárias quais sejam. Realizar, nos 24 meses que sucederem a doação, ao menos 4 eventos de capacitação envolvendo no mínimo 50 produtores da região do Alto Acre. 2. Promover, nos 24 meses que sucederem a doação, a adequação das granjas dos seus cooperados ao sistema de compartimentação, aprovado pela Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, e proposto pelo Ministério da Agricultura. 3. Disponibilizar serviços de assistência técnica aos produtores da cadeia produtiva de suínos da região, atendendo no mínimo 30 produtores nos 24 meses que sucederem a doação e, quarto, não alienar ou dispor das ações de que trata o artigo 1º por até 5 anos após a doação, exceto para capitalização junto à própria empresa. Ainda previu cláusula de reversão, ao estabelecer no parágrafo único do artigo 2º, que o descumprimento dos sobreditos encargos acarretariam a reversão da doação ou de valor equivalente ao patrimônio da doadora. Desse modo, entende-se que não houve autorização de doação gratuita das ações pertencentes à ANAC, mas sim uma doação onerosa nos termos do artigo 562 do Código Civil, de modo que, com a devida vênia, entendo não aplicável a vedação prevista no parágrafo 10 do artigo 73 da Lei nº 9.504, barra 97. Ressalte-se que, em consulta ao sítio da Assembleia Legislativa e ao Portal de Leis do Estado do Acre, foi localizada a Lei Estadual nº 2.700, de 21 de março de 2013, que autorizou a doação de 3.800 ações da empresa Peixes da Amazônia S.A., de propriedade da ANAC, a Central de Cooperativas dos Piscicultores do Acre e Acre Peixe, e nesta, verificou-se o caráter de liberalidade, uma vez que não foi estabelecido qualquer encargo e também demonstra uma política de governo permitindo vislumbrar que a edição da lei em análise nestes autos não se tratou de inovação pelo então governo do Estado no ano eleitoral. Acerca da matéria, transcrevo dos tribunais pátrios. Conduta vedada. O artigo 73 da Lei nº 9.504, barra 97, tutela a igualdade na disputa entre os candidatos participantes do pleito com o fim de manter a rigidez do processo eleitoral. Para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à justiça eleitoral verificar a existência de provas seguras de que o uso da máquina pública foi capaz de atingir o bem protegido pela referida norma. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto provatório dos autos, afastou a captação ilícita e concluiu verificar-se na espécie a ressalva disposta no artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, barra 97, por entender que as doações de terrenos e o pagamento de aluguel de empresas em ano eleitoral como forma de implementação de política e de incentivo à instalação de indústria no município, além de ser prática comum na localidade, se deram mediante a imposição de encargos a serem cumpridos pelos donatários, diante da moldura fática do acordo, quanto ao afastamento da captação ilícita e ao enquadramento da conduta. Na ressalva do artigo 73, parágrafo 10 da Lei nº 9.504, barra 97, não merece reparo o acordo regional, porquanto é possível depreender-se do assentado pelo TRE, que já se encontrava em execução orçamentária nos anos anteriores, a política de incentivo à instalação de indústrias por meio de doações de terrenos e pagamentos de aluguéis, bem como haver lei que autorizava a distribuição de bens, tratando-se de política de incentivo usual no município desde 2007. Acordo de 1º de outubro de 2015, um agravo regimental, relatou ministro Gilmar Nunes. E aí vem outras decisões, inúmeras decisões, deixando bem claro o que é doação gratuita e o que é doação com encargos. Posto isso, e considerando a manifestação da DAF e do Ministério Público de Contas, voto pela determinação ANAC-SA, com fundamento no artigo 61, inciso 8º, da Constituição do Estado do Acre, artigo 87, capto da Lei nº 13.303, de 2016, e artigo 77, capto da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, que se abstenha de efetuar a doação autorizada pela Lei Estadual, número 3.390, de 2018, e caso opte por fazê-la, adote primeiramente as seguintes providências. 1. Realizar avaliação de oportunidades e conveniência socioeconômica da doação em relação a outras formas de alienação, conforme determina no artigo 29, inciso 17, da Lei nº 13.303, de 2016, levantar as seguintes informações das donatárias, qualificação jurídica e situação patrimonial comprovadas por meio de estatutos sociais e suas alterações, atos de assembleia dos cooperados, demonstrativos contábeis e lista contendo nome completo e número de CPF de todos os cooperados, elaborar plano de ação para aferir o cumprimento dos encargos previstos no artigo 2º da Lei Estadual nº 3.390, barra 2018, devendo demonstrar o cronograma das atividades a serem realizadas, bem como os órgãos ou entidades responsáveis pela verificação, devendo encaminhar a esta Corte de Contas a comprovação do cumprimento das determinações impostas sob pena de responsabilização e sancionamento nos termos do artigo 89, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 38, barra 93 e remessa dos atos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Tinha votado o conselheiro relator, o conselheiro Antônio Cristóvão, logo em seguida o conselheiro Malheiro e ele aqueceu o voto do conselheiro Malheiro. Praticamente o seu voto é o mesmo, porque não tem... Não, não... O voto do conselheiro Cristóvão... Deixa eu só explicar aqui, só um momentinho, o conselheiro Malheiro, o voto do conselheiro Cristóvão, ele permitia com todas as observações. Quando o conselheiro Malheiro votou, o conselheiro Malheiro, no voto dele, entendeu que eles não poderiam, sob hipótese alguma, fazer a doação. Então, diante do voto do conselheiro Malheiro, o conselheiro Cristóvão mudou o voto dele. Isso. E acompanhou o voto, inseriu no seu voto o voto do conselheiro Malheiro para dizer que eles não podem doar. O que o meu voto está dizendo? Que o meu voto é o voto inicial do conselheiro Antônio Cristóvão, dizendo que é possível a doação com a observância do que estabelece a lei, distinguindo. Estou dizendo que a doação da qual trata a lei, neste processo, ela não é doação gratuita, como entendeu o conselheiro Malheiro. Ela é doação com encargos. Então, essa é a diferença do meu voto para o voto do conselheiro Antônio Cristóvão e do conselheiro Malheiro, porque o voto do conselheiro Antônio Cristóvão, que no início estava permitindo a doação, mesmo com a mesma determinação de se abstencer antes, fazer todos esses cuidados, ele mudou o voto dele. Entendeu? Então, tudo bem. É permitido, ou seja, não é permitido. A colocação da conselheira Dulce está perfeita, então aqui o problema, realmente o foco da questão seria esse da doação gratuita no ano de eleição. E a conselheira Dulce traz, então, que quando há regra que vem pela Assembleia, lá na tratativa, há um pagamento em termos de treinamento. E esse tribunal, e aí eu só queria fazer essa colocação, porque da nossa entendimento de que não pode ser efetivado, porque nós já decidimos neste plenário que a onerosidade, conforme já as decisões do judiciário, ela ocorre quando se eu dou 10 milhões, eu não posso pagar com 1 milhão. Então, eu tenho que fazer a contrapartida exata do valor que eu estou doando. Então, é a mesma coisa que eu dizia, 1 milhão eu não posso pagar com 1 real. Então, quando ela, no ano eleitoral, ela é obrigatoriamente ser onerosa, não é que ela não pode ser onerosa, pode. Mas a onerosidade tem que ser vis-à-vis. Então, se é 10 milhões, é 10 milhões. Eu não posso pagar 10 milhões com 300 mil e dizer que é onerosa. Então, apenas com essa colocação, peço até Vênia. Estou explicando, presidente, a doação é com encargos, me referindo a uma doação com encargos, que ela difere da doação gratuita. Então, eu fiz a contraposição mostrando. Doação gratuita é quando você compra, por exemplo, tivemos até um caso aqui no tribunal, até eu fui a relatora, de umas bicicletas que foram compradas, eram bicicletas elétricas, em que os gestores da educação queriam, no ano eleitoral, entregar essas bicicletas. Então, assim, as pessoas iam receber, elas não tinham nem encargo e nada, nenhuma oneração. Então, nessa hipótese, não poderia. Então, ainda dentro do processo, a procuradoria interveio e o governo recuou e retirou, porque realmente naquela hipótese não poderia. A gratuita é quando você não coloca nem o encargo. Então, quando ela coloca encargo, ela não se caracteriza como doação gratuita, porque os doutrinadores, os juristas e os intérpretes, eles entendem que nós não podemos dar interpretação extensiva a qualquer artigo da lei eleitoral, quando ela diz uma palavra, porque ela é uma lei que punha, então ela é uma lei sancionadora. Então, quando ela diz gratuita, é quando não tem nenhuma contraposição, nenhuma contraprestação de quem recebe esse bem. Então, nesse conceito, não se enquadra o caso previsto nesse processo, como muito bem pontuou a área técnica e o Ministério Público de Contas. nos deixaram bem claro que não se trata de doação gratuita. Obrigada, senhor presidente. Então, está entendido? Eu passo a palavra agora à conselheira Veia, para o seu voto. Senhor presidente, eu voto também com o mesmo entendimento da conselheira revisora. Conselheiro Ribamar. Senhor presidente, bom dia, presidente. Obrigado. Eu quero o voto da conselheira revisora. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o voto da conselheira revisora, conselheira Dulce. Então, fica por maioria nos termos do voto da conselheira revisora. Passamos agora para o processo, ainda é de vista. Processo 139.675. A palavra está dada para a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Obrigada, senhor presidente. Quero dizer da imensa felicidade em vê-lo, como também do doutor João, de saber que está tudo bem, graças a Deus. Das conselheiras, dos conselheiros, Érica, de todos que estão nos ouvindo, que a gente possa ter uma boa sessão. Senhor presidente, esse processo, na última sessão, estava nessa sessão... É o 18, que houve um equívoco. Ele ficou... Ele acabou colocando lá como se fosse um processo de minha autoria, mas, na verdade, é um processo de vista que eu já tinha conversado com o presidente, com a Érica, para a gente colocá-lo no lugar certo, processo de vista mesmo. E, na sessão passada, a procuradora doutora Ana Helena estava aqui na sessão e, na reunião administrativa, nós tivemos uma boa discussão e ficamos acertada que o nosso voto seria aquele voto da conselheira Dulce, que é o voto com fundamento no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93, não conhecer do pedido de revisão apresentado, mas considerando o previsto no artigo 494, inciso 1 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, nos termos do artigo 172 do regimento interno, voto pela correção do acordo, aqui guerreado, para constar nele a titulação e com seus valores fixados. Notificação da interessada para conhecimento e as coisas formalidades de estilo, remessa dos autos aos arquivos. Então, é esse voto que eu coloco, seu presidente. Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatura. Conselheira Dulce. O conselheiro já tinha votado. Ah, já tinha votado, né? Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto da conselheira Dulce, que é o mesmo da revisora. Conselheira Maria de Jesus. A conselheira Maria de Jesus era votado. Excelência, eu sou a relatora deste processo. No meu voto, eu apenas pedi arquivamento por perda de objeto e também porque o acordo guerreado, ele não constava o valor. E como a alteração seria apenas no valor, eu pedi o arquivamento. Mas, quero mudar aqui o meu voto para acompanhar o voto da revisora, porque entendi que, por não constar no acordo, o valor seria muito importante que ele fosse consignado no acordo. Então, concordo que o acordo seja alterado para que nele seja inserido o valor. Então, eu acompanho o voto revisor, que é o mesmo voto da conselheira Dulce. É só, por gentileza, o conselheiro Valmir votou nesse processo? Acho que não estava. Não, ele não estava, não. Votou, não. Não, não votou. Ok. Obrigado. O conselheiro Valheiro tinha acompanhado a conselheira Maria de Jesus. Com a mudança, ele... Qual é a sua posição, conselheiro Valheiro? Ele não acompanhou a nova revisora, porque houve até uma discussão entre todos nós para alinharmos esse voto, inclusive com a relatora conselheira Jesus. E aí ficaria mais explícito e mais correto se nós fizéssemos essa alteração agora proposta que acompanha a conselheira Dulce. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira revisora relatora, né? Relatora. Conselheira relatora. A revisora acompanhou. E a revisora acompanhou. Bom, agora passamos para a fase de julgamento. Nós retiramos todos os processos do conselheiro Valmir, que vai até o... da ordem da pauta, o oitavo, o oito. Dessa forma, passamos para o processo 138.893. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Obrigado, excelência. Excelência, nós vamos retirar esse processo de pauta, porque como tem vários processos, vários gestores e não vê individualização, nós traremos ele a posterior. Então, eu pediria para retirar de pauta esse processo. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Malheiros, com o processo 139.418. Obrigado, excelência. É um processo similar com relação à Depasa e à empresa MSM Industrial, que foi contratada para execução de obras de infraestrutura de vias urbanas no bairro de Santo Afonso. A análise técnica verificou que houve pagamentos indivíduos, inicialmente no valor de R$ 1.720.000, mas após a defesa, foi acatada a justificativa em torno de R$ 396.156,41, restou pagamentos indivíduos superiores a opurados em pavimentação, drenagem, esgoto sanitário, contando o horário neste montante, sendo R$ 467.000,00 relativo à pavimentação e subleito e R$ 856.000,00 a drenagem e esgoto não efetivada. O doutor Parque se pronunciou no processo. É o relatório, excelência. Obrigado, senhor conselheiro. Passamos a palavra ao nobre procurador João Enzido. Obrigado, excelência. Conforme o senhor viu, trata-se de um contrato firmado entre o Depasa e a empresa MSM Industrial Limitada com o objetivo de realizar a obra de infraestrutura nas vias urbanas do bairro Santo Afonso, do município de Rio Branco Arca. Após a fase do contraditório, foi constatado o pagamento de serviços de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário em quantidades superiores ao efetivamente executado no valor de R$ 1.324.434,84. Outro fato que merece destaque é que o feito permaneceu paralisado na 5ª Inspetoria Geral de Controlo Externo deste tribunal sem qualquer justificativa no período compreendido entre 17 de dezembro de 2015 a abril de 2019. Com essas considerações, o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela condenação solidária dos gestores em que o senhor Edivaldo Soares Magalhães, diretor-presidente, Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos, engenheiro fiscal da obra, responsável pelas medições da segunda até a décima, e da empresa MSM Industrial Limitada a devolução da quantia de R$ 1.324.484,84 acrescida de multa assessória dosada a critério deste tribunal conforme autorização incerta no artigo 88 da nossa lei orgânica e de multa sanção também dosada a critério do plenário com base na disposição incerta no artigo 89, inciso 2 combinado com os artigos 66, 67, 69 e 70 da lei 8666 de 93, que é a lei das licitações em razão da inexecução contratual. Também pelo encaminhamento do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar e a corrigedoria do tribunal para as providências que entenderam adotar com relação ao trâmite processual, aquele período em que o processo permaneceu paralisado, sem justificativo, quatro anos, lá na 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo, consoante à autorização da Lei Complementar Estadual nº 38,93, artigo 3º, alínea C. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passa a palavra ao nobre relator. Excelência, o meu entendimento é o mesmo do doutor Parquet, pela devolução solidária do gestor, dos fiscais e da empresa, no valor de R$ 1.324.344,84, mais a multa de 10% do artigo 88, da Lei nº 38, dos fiscais na proporcionalidade das medições de poderes acompanhadas, pelo envio ao Ministério Público Estadual e aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanheu o relator, presidente. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanheu o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Bom, não teve divergência, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para o processo 139.014. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores conselheiros, conselheiras, senhor procurador-chefe do João Exílio. Trata-se os autos e pedido de reexame apresentado pelo Enxergo Público junto a este Tribunal de Contas da decisão contida no Acordo 7.391, ex-aralda nos autos do processo 13.029, aposentadoria da servidora Zélia Rossetti. A DAF, 4GCE, emitiu relatório técnico de folhas 70 a 74 dos autos. O Enxergo Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se as folhas 79 a 80. Por meio do parecer da excelência do seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É um relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra o nosso procurador, João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Este é um recurso do próprio Ministério Público de Contas, em razão deste tribunal ter aposentado a auxiliar de enfermagem Zélia Rossetti como enfermeira no Grupo 4. A análise técnica da 4ª Inspetoria Geral do Controle Externo concorda com o pedido de revisão ministerial e, em razão disso, pede a negativa de registro. Atuou como fiscal da lei nesse processo o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, que pede o conhecimento do pedido de revisão no mérito do provimento pela negativa de registro e a notificação da origem do ato de previdência para que, em prazo a ser fixado por este tribunal, contado a partir do trânsito e julgado desta decisão, encaminhe novamente o ato para registro livre da irregularidade, ou seja, retificando a aposentadoria de enfermeira para auxiliar de enfermagem, Grupo 7, contudo, sem prejuízo dos proventos, ou seja, sem redução dos proventos. A diferença entre o valor que vinha sendo pago e o novo valor deve constar como vantagem pessoal, atendendo aos princípios da boa fé, segurança jurídica e irredutibilidade de vencimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores. Passa a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Vou aqui fazer um resumo do meu relatório e voto em que pese os argumentos apresentados com os autos em que se apurou a consistência do enquadramento da servidora quando da edição da lei complementar 84 de 2000, ocorrido, portanto, há mais de oito anos da data da edição da portaria, que aposentou uma servidora, portaria 7.725, de 19 de 12 de 2008, publicada no Diário Oficial 9.957, de 23 de 12 de 2008. Durante todo esse período, em nenhum momento, a administração ou os órgãos de controle se insurgiram contra essa situação, de modo que, neste momento, entendo-se inviável a realizar a revisão pretendida no ato de aposentadoria, já que a manutenção do referido ato administrativo é medida que representa a satisfação do interesse público do que sua anulação, de acordo com os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança em favor da administração e da linha de julgamento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Contas sobre esta matéria, levando-se em conta ainda que não se aporou uma fé na conduta da servidora. Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do pedido do reexame apresentado, mantendo-se inalterado as disposições contidas na decisão objeto do acordo, o número 7.391, após as formalidades de artigo pelo arquivamento dos atos, já que este tribunal já tem se manifestado no mesmo sentido deste. É o voto, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria Jesus, seu voto. Acompanho o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra, conselheiro, com o processo 129.046. Obrigado, senhor presidente. Tratos altos da prestação de contas da Agência de Negócios do Estado do Acre, S.A. ANAC, Exercício Financeiro Orçamentário, 2017, de responsabilidade do senhor Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente, encaminhado a este Tribunal de Contas por meio eletrônico, dia 2 de 2018, dentro do prazo previsto na resolução TCE 87. O relatório preliminar e análise técnica emitida pela data, terceira IGCE, as folhas 805 a 822 dos altos. Apurou as inconsistências alancadas aqui que eu descrevo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. Eu tenho certeza que o doutor Parquê vai se manifestar sobre elas. Então, eu me obstenho de ler. O senhor Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente, bem como a senhora Laís Patrícia Rodrigues da Silva, Contadora, foram regularmente citadas as folhas 826 a 832 e apresentaram pedidos de lação de prazo as folhas 836 a 838, que foram deferidos. E, em seguida, apresentaram defesa com a documentação de folha 838 a 963, 969 a 1438, de forma tempestiva, conforme a certidão as folhas 966 a 1440. Em estado a se manifestar, a DAF, o terceiro IGCE, emitiu um relatório conclusivo de análise, de análise técnicas, folha de 1444 a 1454. O Ministério Público, junto desse Tribunal de Contas, se manifestou a folha 1459 a 1462 dos altos. Em pronunciamento da excelência, senhora procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. É a prestação de contas da ANAC, exercício de 2017. Após o contraditório, foi apurado nestes autos uma divergência no valor de R$ 5.902.887,49 no valor dos bens móveis, quando comparado o valor escriturado no balanço patrimonial com o inventário. No balanço patrimonial, consta escriturada a quantia de R$ 20.610.048,72. E no inventário, foram encontrados muito mais bens do que o que foi escriturado. Escriturado R$ 20.000.000, foi encontrado R$ 26.000.000,512.000,936,21. Em consulta ao CIPAC, o Ministério Público de Contas verifica que a diferença entre esses R$ 20.000.000 e esses R$ 26.000.000, refere-se a um ajuste ocorrido em 2018 na conta máquinas e equipamentos. Então, esclarece essa divergência, apesar de que não explica nestes autos. O gestor não explicou nesses autos. Foi encontrado também uma... Aliás, não foi encontrada e não existe na prestação de contas o inventário de bens imóveis, apesar do balanço patrimonial registrar a esse título a quantia de R$ 18.305.825,79. Quanto a este achado, a defesa custou documentos comprovando que esses bens são decorrentes de incorporação de bens imóveis de outras entidades públicas. Só que ainda não foram transferidos para o patrimônio da ANAC. Não foi transferida a titularidade, providência a cargo da Procuradoria Geral do Estado do Acre. que o Ministério Público de Contas observa que na prestação de contas do exercício de 2019, essa é a do 2017, isso já foi corrigido, ou seja, houve a mudança de titularidade. A análise também identificou que a CEDEMS integralizou capital social na ANAC no valor de R$ 4.855.187,03 sem lei que autorizasse a Secretaria fazer essa integralização. O Ministério Público de Contas observa que esta integralização se refere ao aumento do capital social da companhia autorizada no exercício de 2016, ou seja, no ano anterior a essa prestação de contas, conforme consta nos anexos da prestação de contas de 2016, o item 20. Portanto, a falta aqui verificada deve ser apurada naquele exercício, ou seja, 2016. Também foi verificado que inexiste, nesta prestação de contas, as notas explicativas com relação a lucros ou prejuízos das empresas coligadas à ANAC, ou seja, onde a ANAC investiu no exercício. Quanto a este achado, a defesa custou justificativas, acompanhadas das peças contábeis e de relatório de auditoria independente, que atendem, em parte, às exigências contidas nos artigos 176, parágrafo 5º e 247 da Lei das S.A. da Lei nº 6.404,76. Também foi constatado que, em setembro de 2017, o Conselho de Administração autorizou o aumento de capital da ANAC de R$ 113.155.673,00 para R$ 121.059.446,00, apesar de que, no balanço patrimonial, foi registrado somente R$ 121.042.496,00. Ou seja, entre o autorizado de R$ 101.059,00, foi registrado somente R$ 121.042,00. E essa integralização seria mediante a subscrição de R$ 7.903.813,00 de novas ações ordinárias. No entanto, observa-se que não houve a integralização deste valor até o final do exercício oral analisado, que é o de 2017. Apesar disso, o Ministério Público de Contas pontua que a iniciativa de fazer a integralização recorreu do acionista majoritário, que é o representante do governo do Estado. E, apesar de não existir decreto governamental autorizando esse incremento de capital, nem motivação para esse novo investimento, uma vez que a companhia vinha acumulando sucessivos prejuízos. Com essas considerações, o Ministério Público de Contas entende que a responsabilidade quanto a este item específico não pode ser atribuída ao gestor, que é o senhor Inácio Alves Moreira Neto, uma vez que partiu do representante do acionista majoritário, mas contém essa omissão de não ter o decreto aprovado. E, por fim, existe um processo tramitando neste tribunal, que é o de número 23.611.2017-90, cujo objetivo é averiguar os critérios de investimentos do Estado por meio da ANAC em entidades privadas, abordando o capital investido e os prejuízos acumulados absorvidos pela administração pública, e esse processo deve indicar os responsáveis por eventuais danos considerados ao erário. Com todas essas considerações, o parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a prestação de contas da ANAC em 2017, valendo como ressalvas as impropriedades que acabamos de mencionar. este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Passamos a palavra ao nobre relator, Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Também vou aqui fazer o direto ao voto. A DARFA III IGCE analisou a documentação enviada e apontou as inconformidades descritas no relatório preliminar de análise técnica, regulamente citado. O responsável e a contadora apresentaram defesa acompanhada de documentação que foram apreciadas pela DARFA. A DARFA III IGCE, que por meio de relatório conclusivo de análise técnica, em que se constatou que restaram sanadas parte das inconsistências apontadas no relatório preliminar, propondo, ao final, considerar irregulares as contas e em análise com fundamento na linha A, B, C, do inciso III do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, 3893, em face da exigência no artigo 6º da Lei Complementar 4.320, referente à ausência de instrumento legal hábil para autorizar o aumento de capital social da ANAC no valor de R$ 4.855.187,03. Do exame do demonstrativo de resultado do exercício, parte integrante das demonstrações financeiras, das folhas 809 a 810, verifica-se que a ANAC-SA obteve resultado do exercício negativo no montante de R$ 10.763.205,15, o que representa mais do que o dobro do prejuízo alcançado no exercício de 2016, que foi de R$ 5.303.280,04. Nesse sentido, vou ressaltar que a Lei nº 6.404, de 76, que trata das demonstrações financeiras das companhias de capital aberto, em seu artigo 247, dispõe que as notas explicativas dos investimentos relevantes devem conter, devem conter, devem conter informações precisas sobre as sociedades coligadas e controladas e suas relações com a companhia, indicando, dentre outras informações, o lucro líquido do exercício. Neste sentido, embora regularmente citado para ofertar justificativas sobre o prejuízo apontado, o responsável não apresentou notas explicativas indicando as razões pelas quais obteve do exercício prejuízo de R$ 10.763.205,15, o que configura a omissão no dever de prestar contas. Ademais, considerando que se trata de recurso público que foram investidos, foram investidos, cujo prejuízo será integralmente suportado pelo horário público e, por conseguinte, por toda a coletividade, impõe-se determinar a devolução por parte do responsável do dano ao horário injustificadamente produzido diante do exposto do voto. 1. Pela irregularidade das contas das agências de negócios do Estado Acreciado, referente ao exercício financeiro e orçamentário de 2017, em relação à responsabilidade, sou Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente à época, com fundamento nas linhas A, B e C do inciso 3º do artigo 51 da lei complementar a Estadual 38-93, em razão das seguintes inconsistências. 1.1, infrigência ao artigo 6º da lei 4.320,64, referente à ausência de instrumento legal ágil para autorizar o aumento de capital social da ANAC no valor de R$ 4.855.187,03. E do 1.2, infrigência no artigo 247 da lei 6.404,76, do artigo 85 da lei 4.320,64, em face da ausência de notas explicativas das demonstrações financeiras, acerca do prejuízo de R$ 10.063.205,15, obtido no exercício. Pela condenação do senhor Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente à época, a dever vó aos crofes do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, devidamente corrigido, é acrescido de juros legais nos termos do artigo 54, capítulo da lei complementar da Dota 38, a importância de R$ 10.763.205,15, relativo ao prejuízo injusticado obtido no exercício de 2017. 3. Pela aplicação de multa acessória ao senhor Inácio Alves Moreira Neto, diretor-presidente à época, fundamento no artigo 88, no valor de 10% do valor a devolver acima indicada, assinalando no prazo de 30 dias do efetivo do recolhimento, em favor do Tesouro do Estado do Acre, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, pelo encaminhamento de copa apurada no Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis, após pelo arquivamento, é o voto. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras. Conselheiros. Obrigado, pobre relator. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, vou escrever um livro. E o livro é Como tirar dinheiro do cofre público pela porta da frente para a iniciativa privada sem nenhuma condenação e dentro da legalidade. Está aqui. Vou escrever o livro. Porque nós estamos dizendo que pode. Eu transfiro para a iniciativa privada 100 milhões de reais e todos os anos eu dou baixa de 10 milhões de prejuízo que depois eu não justifique o dinheiro escolar. Não precisa devolver. Vou escrever um livro. Vai ser comprado. Todo gestor vai fazer isso. e nós estamos nos alinhando às vezes nisso. A DAFO, o próprio parqueiro. Eu quero louvar o voto do nobre relator, consciente, perfeito, citou o gestor. E o gestor, sabiamente e corretamente porque não tinha o que dizer, se manteve quedado. Não disse nada. E nós estamos propondo a regularidade. Vou escrever um livro. E vai ser muito comprado por todo gestor público. sem mais de longas, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Sumiram 10 milhões nesse ano na conta. E sem prestação. É, não, estou dizendo que o erário público ficou pobre em 10 milhões de reais. Mas sem nenhuma justificativa, o povo não vai nem saber porque ficou pobre. Então, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheira do Cineia. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento ministerial tirando os fatos que não são abrangidos por esse período em análise para declarar a prestação de contas regular com ressalto. Esse é o meu voto. Conselheira Nalu Gouveia. O mesmo é o meu voto, senhor presidente. O seu voto é o... É do encaminhamento do Ministério Público de contas também com o acréscimo que a conselheira Dulce colocou. O meu voto é igual ao voto da conselheira Dulce e fica regular com ressalva. É o voto do Ministério Público de contas e da equipe técnica. Conselheiro José Ibamar. Acompanha também o voto, excelência, da conselheira Dulce e do Ministério Público. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Bom, deu empate, eu acompanho o entendimento da conselheira Dulce. ou por maioria nos termos do voto da conselheira Dulce. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Missias com o processo 129.076. Obrigado, senhor presidente. Tratos altos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios referente ao exercício financeiro e orçamentário em 2017. Responsabilidade do senhor Henrique Antônio Silva Nogueira, secretário à época, encaminhada tempestivamente a este tribunal de contas por meio eletrônico no dia 2, de 2017, dentro do prazo previsto da resolução TCE 87, de 2013. O relatório preliminar de análise técnica emitida pela DAFA, as folhas 3077 a 3088, apurou as inconsistências descritas no referido relatório do senhor Rizem e Antônio Silva Nogueira, secretário, José Oliveira de Cavalho, contador, foram devidamente citadas as folhas 3093 e 3098, sendo que o primeiro apresentou o pedido de lação de prazo e foi deferido de forma tempestiva conforme a certidão da Secretaria das Sessões na folha 3207. Estava a se manifestar, a NAF emitiu relatório complementar de análise as folhas 3217 a 3211 a 3217. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, se manifestou a folha 3222 a 3223 em pronunciamento do seletivo, senhor procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiras e conselheiros. Passamos a palavra ao nosso procurador João Inzido. Obrigado, senhor presidente. Em julgamento, a prestação de contas da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios existe em 2017 e responsabilidade do senhor R. Antônio Silva Nogueira. Após a instrução, foram verificadas duas irregularidades desse processo. A primeira delas se refere ao pagamento de consignações do valor de R$ 2.667,64 que não foram baixadas na data oportuna, ou seja, não foram baixadas no próprio exercício, infringindo o regime contábil de competência que rege os balanços públicos. Contudo, a análise técnica informa que esse fato não originou nenhum dano. Então, pode ser considerado uma falha formal. O outro achado é que o parecer do controle interno não contempla as informações que reflete à resolução TCA número 87 barra 2003 deste tribunal no item 14 letra A. Com essas considerações, o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo é considerado regular com ressalva a prestação de contas valendo como ressalva as incorreções que acabam de ser mencionadas. Devolvemos a palavra ao nobre relator Antônio Cristóvão. Senhor presidente, é o meu entendimento também pela irregularidade com ressalva. Dois, pela notificação do atual responsável pela Secretaria do Estado de Pequeno Negócio para tomar conhecimento do apurado e providência a regularização caso ainda persista das ressalvas identificadas nas próximas edições da matéria sobre pena de responsabilidade. Após, pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras. Em votação, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, no mesmo sentido, a análise foi somente com relação à formalidade, ninguém entrou na análise da desincorporação de 2 milhões de reais de bens e da aquisição de máquinas de costura de 320 mil provavelmente para doação, mas a análise não entrou nisso. Então, nesse sentido, acompanho na íntegra o voto do novo relator. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu Gouveia. Conselheira Nalu Gouveia. senhor presidente. Conselheiro José Ipamar. Conselheira, o novo relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. O relator, excelência. Bom, aí, no termo de divergência, é a unanimidade nos termos do voto. O conselheiro relatou. Permanece com a palavra o processo, o conselheiro Antônio Cristóvão, o processo 139.464. Obrigado, senhor José. Trata-se do pedido de revisão interposto pelo senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, ex-diretor-presidente da companhia de saneamento do Estado do Acre, Sanac, em face do Acordo 1280, 2017, Primeira Câmara, de 20 de setembro de 2017, ex-arada dos autos do processo, do processo 23.555, 2017, referente à apuração de responsabilidade pelo não envio ou envio intempestível das remessas de informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referente ao sexto bimestre de 2016, descumprindo a resolução TCE 87 de 2013. A cicatria das ações emitiu certidão informando que o pedido de revisão é de natureza tempestiva. A DAF, o terceiro IGCE, emitiu relatório técnico de folha 80 a 83. O seu turno, o Ministério Público junto a esse tribunal, se manifestou a folha 88 a 90 dos autos em pronunciamento da excelência e do seu procurador Sérgio Cunha Mendoza. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhoras conselheiros. Com a palavra o nosso procurador João Enzido. Obrigado, senhor presidente. O senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, gestor da Sanacre no exercício de 2016, foi multado, aliás, em 2017, foi multado por esse tribunal em R$ 3.570 por ter enviado intempestivamente as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da origem relativas ao sexto primécio de 2016 com atraso, intempestivamente. Protocolou o presente pedido de revisão alegando que não tinha contador no quadro à época, que o contador era terceirizado, contratado e pago pela Secretaria de Estado da Fazenda. E esse contador estava com os pagamentos atrasados e não comparecia na data certa para enviar os dados a esse tribunal. Afirma ainda que não tinha autonomia para substituir o contratado nem recursos para pagá-lo pela própria Senac. A análise técnica desse tribunal observa que o gestor poderia ter advertido o contador ou notificado a Secretaria de Estado da Fazenda sobre as falhas pedindo a substituição do profissional contratado. Ocorre que, na verdade, a área técnica desse tribunal apurou que quem fazia os pagamentos não era o Cefaz, era a própria Senac. Portanto, o gestor era o gestor quem tinha o total controle sobre o contrato, cabendo-lhe fiscalizar a execução, a sua execução de forma eficaz. Com essas considerações, o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça é preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do permissivo legal, que é o artigo 70 da lei orgânica desse tribunal. Não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito, pelo não provimento do recurso. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores funcionários. Passamos a palavra ao nobre relator. Obrigado, senhor presidente. O mesmo entendimento, senhor presidente, pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado as disposições contidas no acordo número 1280, 2017, primeira câmara, exaurado nos autos do processo 23552, 2017, TCE. Dois, pela comunicação desta decisão ao recorrente, após a formalidade pelo arquivamento. é o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, conselheiras. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheira Nússi. O relator, senhora. Conselheira Naluveia. O relator, seu presidente. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Conselheira Maria de Jesus. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto, o conselheiro relatou. Continua com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão, com o processo 138.419. Obrigado, senhor presidente. Foi nos autos da prestação de contas da Fundação Hospital Estadual do Acre, referente ao exercício 2014 e responsabilidade do senhor Carlos Eduardo Alves, superintendente à época. Análise preliminar, procedida pela DAF, terceira GCE, relatório técnico de folhas 76 a 112 dos autos, diante das impropriedades apuradas. O responsável foi regularmente citado às folhas 116 a 118 após requerer a dilação de prazo. Folha 120 o gestor protocolizou repetivamente as justificativas e os documentos de folhas 122 a 210. O estado da cidade manifestou a DAF, juntada aos autos, a DAF, terceira GCE, emitiu relatório complementar às folhas 214 a 246. Seu tudo ministério público junto a esse tribunal se manifestou à folha 251 a 258 dos autos para anunciamento da larga do incentivo a sua procuradora Ana Helena de Azevedo do Livre. É o relatório. Senhor presidente, senhoras e senhoras conselheiras, conselheiras. Passamos a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Agora, em julgamento, a prestação de contas da Fundac, exercício em 2014, de responsabilidade do senhor Carlos Eduardo Alves. Após análise técnica e contraditória, foram apurados neste processo as seguintes irregularidades. Um, ausência de justificativa para dispensas de licitação por emergência firmada com as empresas MMC, Hand Machine, ME, com quem a Fundac formalizou o contrato 013 de 2014, Prótese Norte comércio em representação de produtos ortopédicos limitada, com quem a Fundac firmou o contrato número 043 de 2014, e além disso, por ocasião da execução desse contrato, pagou a quantia de R$ 32.130,16 centrados fora do prazo de vigência contratual, com a empresa Médicos comércio representação limitada, com quem formalizou o contrato 1 de 2014, e pagou a quantia de R$ 137.438,04 fora do prazo de vigência contratual, com a empresa Unilife comércio e distribuição, importação e exportação limitada, com quem formalizou o contrato 012 de 2014, e pagou fora do prazo de vigência contratual, a importância de R$ 60.713,80, 2, ausência de justificativa para inexigibilidade de licitação firmada com a empresa Toshiba Medical do Brasil limitada, com quem formalizou o contrato 034-2011, e ausência do termo aditivo de prazo para justificar o pagamento de R$ 96.373,15,00, 3, ausência de justificativa para inexigibilidade de licitação sobre o fundamento de exclusividade firmado com a empresa Aqualimp Produtos Químicos Limitados, através do contrato 026-2013, em razão da ausência da carta de exclusividade. Além disso, na área técnica catalogou como falhas a divergência no valor dos bens móveis quando comparado o balanço patrimonial com o relatório analítico de bens móveis e a ausência de atualização do inventário analítico de bens móveis. Além disso, a ausência no demonstrativo de licitações e contratos de informações referentes à existência de valor aditivado dos contratos, valor executado no exercício e valor acumulado. E, finalmente, a ausência do parecer do controle interno e de portaria nomeando responsável pelo controle interno. Com essas considerações, o parecer da lábara da procuradora Ana Helena de Azevedo e Lima é considerando irregular a prestação de contas fora examinada, sem prejuízo da aplicação de multa sanção ao gestor em razão das irregularidades na contratação de bens e serviços e do encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual em razão das falhas relacionadas à licitação e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8.666 de 93. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselhos. A palavra o nobre relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, bem exposto já pelo doutor Parquet, eu vou deixar de ler que o próprio Parquet já no seu relatório, no seu parecer, expõe todas as razões pela irregularidade que contém dentro do meu voto. Então, eu vou direto ao voto pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51, inciso 3º à linha B da Lei Cumprimentar Estadual nº 38, 93, eles consideram irregular a prestação de conta da Fundação Hospital Estadual do Acre, Fundac, referente ao exercício orçamentário e financeiro em 2014, de referência ao Carlos Eduardo Alves, superintendente à época, em face das seguintes irregularidades apuradas pela DAF, que contrariou a Lei Federal nº 8666, a ausência justificativa para doação de modalidade de dispensa de citação nas formalizações dos contratos 01-01-2014, 0012-2014, 0013-2014 e 043-2014, bem como pagamento realizado fora do prazo, de vigências contratuais, ausência justificativa para adoção de modalidade de desigualdade de citação e do aditivo do prazo possibilitou o apagamento referente ao contrato 034-2011 e ausência de carta de exclusividade da formalização do contrato nº 026-2013 para utilização da modalidade inexibilidade de licitação. Dois, pela aplicação de buta senhor Carlos Eduardo Alves, com fundamento no artigo 89 e segundo a lei complementar estadual 38-93 no valor de 14.280 reais a ser recolhido em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas em razão das irregularidades notificadas no item pela comunicação do Ministério Estadual para a adoção das providências que entender pertinente diante da não comprovação de realização de procedimentos citatórios para o caso em que a lei federal 866-93 prevê obrigatoriedade. Após pelo ativamento é o voto senhor presidente senhoras e senhoras conselheiros. Em votação com a palavra do conselheiro Antônio Maneiro. Silêncio, eu acompanho o voto do nobre relator senhoras e senhoras e senhores. É uma pena que o próprio relatório a folha 106 afirma que só olhou a formalidade na análise não entrou no detalhe a indição de irregularidade como esse que está chegando a multa mas não entra no processo a pagamento do grande mas não entrou na aplicação e na execução da despesa então eu acompanho o voto do novo relator. Conselheira Dulce Conselheira Nalu Gouveia Conselheiro José Ribamar Conselheira Maria de Jesus Conselheira Maria de Jesus Então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator A palavra agora é a conselheira Dulce Benício de Araújo com processo 139.681 Obrigada senhor presidente senhor procurador-chefe doutor João Isidro senhoras conselheiras, senhoras conselheiros trata-se os autos de tomada de contas especial instaurada após decisão do plenário desta posta em sessão ordinária realizada em 24 de abril de 2014 proferida nos autos de número 12.963 que se referiam a prestação de contas da Secretaria de Estado de Assistência Social relativa ao exercício de 2008 acordo número 8.837 que determinou a mencionada unidade a apuração quanto a destinação dos recursos repassados por força dos convênios nº 12, 13, 24, 44 e 45 procedendo-se a responsabilização dos convenentes se fosse o caso bem como apreciasse as prestações de contas dos convênios nº 4, 9, 10, 15, 26, 27, 29, 31, 46 e 48 de tudo dando ciência a esta posta de contas no prazo de 120 dias os autos foram distribuídos em 12 de julho de 2018 após a manifestação do então secretário de Estado e enviados a DAPO que se manifestou pela primeira inspetoria geral de controle externo inicialmente pela regularidade dos convênios nº 4, 9, 10, 15, 26, 27, 29, 31, 43, 46 e 48 e pela devolução solidária entre os convenentes e a senhora Laura Keiko Sakai Okamura dos valores despendidos nos convênios nº 12, 13, 24, 44 e 45 nos quais não foram apresentadas as devidas prestações de contas no valor total de R$ 60 mil ainda sugeriu a aplicação de multa as senhoras Laura Keiko Sakai Okamura e Maria das Graças Alves Pereira com fundamento nos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Estadual 38, 93 às folhas 63 a 73 em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa foi determinada a citação das senhoras Laura Keiko Sakai Okamura e Maria das Graças Alves Pereira que ocorreu em 10 de setembro de 2019 pelo Diário Eletrônico de Contas nº 1178 tendo o prazo transcorrido em Naudos também foram citados os representantes legais dos convenentes Instituto de Desenvolvimento Ambiente Amazônia IDAM Igreja Filadélfia do Avivamento União das Associações de Moradores de Rio Branco UMARB Associação Recreativa e Cultura Mameluco-Arkman Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério da Oração Tendo apenas a UMARB de ser manifestado Esclarecendo que conforme afirmado pelo ex-gestor senhor Gilson Rodrigues de Albuquerque subscritor do convênio firmado a prestação de contas foi enviada no momento oportuno deixando contudo de apresentar documentos hábeis a corroborar seus argumentos Ministério Público de Contas por meio de ser Luiz Procurador doutor Sérgio Cunho Mendoza se pronunciou a escolha 133 136 é o relatório senhor presidente Com a palavra o nosso procurador João Isido Obrigado senhor presidente Conforme o senhor viu a Secretaria de Assistência Social na administração da senhora Laura Keiko Sakai Okamura firmou convênios com diversas entidades privadas e não houve prestações de contas o primeiro foi com o Instituto de Desenvolvimento Ambiental Amazônia representado por Melita Vidal Xavier objeto do convênio 12 de 2008 no valor de 5 mil reais o segundo foi com a Igreja Batista Filadélfia do Agravamento representada pelo senhor Francisco Carlos da Costa Ferreira com quem foi firmado o convênio número 13 barra 2008 no valor de 5 mil reais o seguinte União das Associações de Moradores de Rio Branco Marbe representada pelo senhor Gilson Rodrigues de Albuquerque com quem foi firmado o convênio número 24 de 2008 no valor de 20 mil reais o próximo a Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério da Oração representada pelo senhor Francisco Marcelino Oliveira da Silva com quem foi firmado o convênio número 45 de 2008 no valor de 25 mil reais e o último Associação Recreativa e Cultural Mameluco representada pelo senhor Deusmar Dutra da Silva com quem foi firmado o convênio número 44 de 2008 no valor de 5 mil reais conforme foi dito não houve prestação de contas dos recursos transferidos regularmente citados a gestora e os representantes das entidades que acabei de mencionar não aproveitaram a oportunidade portanto são revés neste processo com essas considerações o parecer ministerial da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela condenação solidária da senhora Laura Queico Sakai Okamura e cada um dos representantes das entidades que eu acabei de mencionar nos valores respectivos a devolver os valores respectivos que totalizam 60 mil reais mas estão individualizados por cada entidade conforme eu acabei de mencionar a crescida essa importância a crescida de juros e correção monetária ou seja atualizada conforme dispõe o artigo 54 capta da lei orgânica deste tribunal e a crescida de multa acessória dosada a critério do plenário conforme autorização incerta no artigo 88 da mesma lei ou seja a lei orgânica deste tribunal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros temos a palavra a nossa conselheira do sinério obrigada senhor presidente trata-se os atos de tomada de contas especial instaurada por decisão do plenário desta corte para apurar a regular destinação dos recursos repassados por força dos convênios número 12 13 24 44 45 cujas contas não foram prestadas à secretaria de estado e assistência social dos convênios números 4 9 10 15 26 27 28 29 31 43 46 e 48 nos quais houve a apresentação dos gastos realizados mas não havia apreciação dos autos número 12 963 2009 reconhecida a regularidade na aplicação dos recursos nos convênios 4 9 10 15 26 27 29 31 43 46 e 48 passo ao exame da ausência de prestação de contas dos convênios 12 13 24 44 45 pelos termos firmados e constantes nos autos era obrigatória a apresentação da prestação de contas nos termos do parágrafo 5º do artigo 28 da instrução normativa STN número 0197 e cláusula 9 cabendo a restituição dos recursos se acaso não fosse exibida consoante o previsto no artigo 7º inciso 12 a linha B da sobredita instrução e na cláusula 4ª parágrafo único a linha B do termo de convênio pactuado desse modo considerando que não houve apresentação de defesa há de ser reconhecida a revelia nos termos do parágrafo 3º do artigo 48 da lei complementar estadual devendo portanto esta curso de contas decidir conforme o que consta nos autos e em razão da ausência de demonstração da regular aplicação dos recursos repassados mostra-se devido a condenação ao ressarcimento horário como em três dos convênios firmados que são o 12 e o 13 e 44 todos do ano de 2008 o valor pactuado em cada um foi de 5 mil reais considerado de pequena monta por esta curso de contas deixo de condenar os convenientes à devolução no tocante aos convênios número 24 e 45 2008 nos valores de 20 mil reais e 25 mil reais firmados pela união das associações de moradores de bairro marme e pela igreja evangélica assangléia de deus ministério da oração mostra-se cabível a condenação ao ressarcimento horário devidamente atualizado dos montantes recebidos por força dos referidos convênios ressalte-se que o recente entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal os autos do recurso extraordinário número 636 886 ainda pendente de julgamento de embargo de declaração acerca da prescritibilidade das condenações oriundas do Tribunal de Contas não se aplica ao presente caso uma vez que não foram apresentadas as prestações de contas dos convênios firmados de modo que não se iniciou a prescrição da pretensão punitiva desta curso de contas e considerando que a tomada a hora analisada foi distribuída em 12 de julho de 2018 ainda não transcorreu o prazo de 5 anos para o seu deslinde transcrevo do voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes de outra banda não sendo prestadas as contas sequer o prazo decadencial que é o prescricional punitivo se inicia por se tratar de descumprimento de obrigação constitucional assim enquanto persistir o ato omissivo inconstitucional a fiscalização poderá ocorrer independentemente do tempo transcorrido entre a prática do ato ilícito e o início da fiscalização nessa situação omissiva apenas iniciará o cúmpito decadencial com o início da tomada de contas especial pelo controle interno ou externo no passo seguinte continuo com o voto do ministro no passo seguinte ultrapassada a fase preliminar reinicia o cúmpito do prazo punitivo que deve ser observado pelos órgãos de controle interno ou externo na tomada de contas especial assim o tribunal de contas desministra o órgão de controle interno que proceda a tomada de contas especial possui o prazo de 5 anos para finalizá-la decisão condenatória recorrível sob pena de não poder mais fazê-lo por decurso do tempo razoável para tanto por fim diz o ministro em seu voto assento que incide o lustro prescricional próprio nos casos de ressacimento ao erário decorrente de decisão das custas de contas a contar da finalização da tomada de contas especial até o ajuizamento da correspondente ação civil ação de execução assim uma vez encerrada a fase administrativa fiscalizatória artigo 19 artigo 23 terceiro b combinado com artigo 24 todos da lei 8.443 de 92 o poder público possui o prazo de 5 anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria por conseguinte há em regra prazos quinquenais diferenciados a depender da fase fiscalizatória em que se encontre o fato que causa prejuízo anerário fase administrativa fiscalizatória prazo decadencial ou prescricional punitivo e fase executória prazo prescricional próprio observadas as causas suspensivas ou interruptivas dos contos diz o voto do ministro ademais quando da instauração da tomada de contas especial e análise era entendimento do Supremo Tribunal Federal a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário consoante o decidido nos mandatos de segurança número 24519 relator ministro Eros Grau pleno e 2610 do relator ministro Ricardo Lewandowski pleno que era oficial de 10 de outubro de 2008 por fim deixo de aplicar a multa às senhoras Maria das Graças Alves Pereira e Laura Queico Sacai Okamura prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso 2 do regimento interno do tribunal de contas uma vez que isso já ocorreu nos autos 12.963 2009 lá as duas foram multadas acordam 8.837 por esses fatos posto isso voto pela irregularidade da despesa realizada nos convenios de número 12 13 24 44 e 45 nos quais não foi apresentada a devida prestação de contas pela devolução pela união das associações de moradores de Rio Branco o MARB aos cofres do estado do Acre no prazo de 30 dias do valor de 20 mil reais devidamente atualizado relativo ao montante repassado por força do convênio número 24 2008 no qual não foi apresentada a prestação de contas e consequentemente demonstrada a irregularidade na aplicação dos recursos públicos conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar 38 barra 93 e resolução 110 de 2016 desta corte impondo a responsável o pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 devolução pela igreja evangélica assembleia de Deus do ministério da oração aos cofres do estado do Acre no prazo de 30 dias do valor de 25 mil reais devidamente atualizado relativo ao montante repassado por força do convênio número 45 2008 no qual não foi apresentada a prestação de contas e consequentemente demonstrada a regularidade na aplicação dos recursos públicos conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e resolução TCE 110 de 2016 impondo ao responsável o pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 envio de cópia do acordo que vier a ser proferido à secretaria do estado de planejamento e ao instituto de assistência e inclusão social para conhecimento e providências consoante o previsto no artigo 49 parágrafo 2 do decreto estadual 3024 de 16 de 12 de 2011 remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros destacando que esse entendimento de como eu voto nas situações de convênio é um entendimento não acatado pelos demais conselheiros salveu memória e a lembrança sempre quem me acompanhou nesse entendimento foi o conselheiro José Augusto embora nós tenhamos inúmeros julgados do tribunal de contas da união votando e teve as suas decisões neste formato de que quem tem o dever de devolver é quem recebeu os recursos obrigado senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Antônio Maneiro excelência eu acompanho em parte a nobre relatora mas antes eu queria fazer aqui uma reflexão do pleno para todos nós quando foi do acordo 8.837 de 2014 já estavam lá os mesmos 60 mil reais quantificados no processo e nós abrimos uma tomada de contas especial para apurar os 60 mil reais o gestor não teve nada mais no processo com relação ao gestor e com isso nós perdemos sete anos então só por reflexão porque toda vez que os valores vierem apurados a tomada de contas especial ela fica inocua então nós perdemos tempo né então apenas para reflexão com relação a colocação da nobre relatora eu acompanho a devolução pelos pelos pelas instituições recebendo o dinheiro e como colocou a nobre relatora nós temos tido também um outro acréscimo um atendimento que não contraria o do TCU que é o seguinte o gestor ele é responsável pela guarda do dinheiro ele não é responsável pela aplicação mas pela guarda ele entregou alguém então ele começa a ficar responsável em verificar se o dinheiro foi bem aplicado e é com a prestação de contas ao não chegar a prestação de contas se ele aciona juridicamente e cobra a responsabilidade deste gestor que não prestou contas ele automaticamente fica fora e aqui caberia só a devolução por parte de quem usou o dinheiro no entanto o gestor aqui se quedou ele não fez nada ele não vigiou ele não cuidou e por isso esse tribunal alinhado também com o TCU tem trazido o gestor para dentro do processo então eu acompanho o voto da nobre relatora mas com a devolução solidária por parte das gestoras Maria das Graças e Laura Keiko Sakaia como voto senhor presidente só uma colocação em relação a questão da tomada de contas que eu concordo com o conselheiro Marheiro inclusive a gente sempre tem falado quando você para um processo e faz a tomada de contas você perde muito tempo mas nessa hipótese dessa prestação de contas nós precisávamos realmente abrir a tomada porque aqueles que receberam os recursos eles não haviam sido citados dentro do processo por isso não tinha como já pedir a devolução imediata mas os valores realmente estavam calculados mas em razão da ausência de dissipação foi preciso fazer a abertura da tomada de contas obrigado senhor presidente eu concordo com vossa excelência mas assim e aqui é apenas de reflexão não estou falando que nós estamos errados mas teria sido mais rápido se nós tivéssemos voltado a inteligência e citado naquele processo quem recebeu o dinheiro mas é apenas a título de reflexão porque todos nós temos decidido nessa linha mas eu também concordo com o que vossa excelência fala que toda vez que a gente faz a tomada a gente perde muito tempo às vezes até leva até uma prescrição mas nessa hipótese foi não tinha caminho em razão da ausência da situação da situação dos que receberam obrigada senhor sobre esse assunto eu tive a oportunidade de trabalhar no terceiro setor mas sempre se captava recursos federais o modelo de prestação de contas já vinha era simples eu me lembro a instrução normativa 01 que havia outras instruções normativas mas era muito simples prestar contas para o governo federal e nós aqui na esfera estadual eu acredito que o que falta muitas vezes para as entidades do terceiro setor é definir bem o modelo de prestação de contas é a mesma instrução presidente eles podem usar as antigas eram hoje acho que é a 17 mas é a mesma instrução eles podem até fazer o mesmo modo podem seguir o mesmo roteiro não há nenhum problema o problema é simplesmente ficar calado aí que é ruim fica abre uma lacuna abre um buraco mas não é não tem por exemplo a mesma os mesmos dispositivos se você no período você tinha despesa de pessoa física por exemplo aí você queria mudar a rubrica para pessoa jurídica você mandava um e-mail na época era até por via fax você mandava e no outro dia havia alteração da rubrica do Ministério do Planejamento sempre era quem executava os convênios federais na esfera estadual isso dificulta muito muitas vezes as entidades para quem que a gente faz perdiam mais tempo pedindo alteração isso porque eu também acompanhei prestação de contas estaduais e havia essa dificuldade para prestar conta bom mas já está ultrapassado né o e a ferramenta para a equipe são interessantes senhor presidente só queria fazer mais duas colocações rápidas só salientando que uma pressão de contas é extremamente difícil é quase impraticável você citar todo o que está envolvido no primeiro momento e dizer que se os conselheiros entenderem que a condenação deve ser solidária envolvendo a responsável pela Secretaria de Gestão que essa condenação ela se refira apenas a senhora Laura Keiko Sakai porque a senhora Maria da Verá ela saiu da Secretaria antes da finalização desse convênio então ela não pode ser no caso aqui condenada à devolução no caso seria só a outra gestora a senhora Laura Keiko Sakai Obrigada Perfeito conselheira eu ajusto meu voto a colocação da conselheira Dulce Conselheira Nalu Gouveia Essa discussão é uma discussão que eu particularmente eu gosto ela é uma discussão que ela eu gosto e convivi como convivi muito tempo com o movimento social e acompanhei muito essa discussão ela na verdade eu só acho errado eu só acho o conselheira Nalu o voto do conselheiro Antônio Cristóvão desculpe desculpa desculpa já está no voto ou é em discussão não está no voto no voto então sou eu é você mesmo desculpe eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheira que é o mesmo entendimento da conselheira Dulce agora não é isso que os gestores desses contratos tem que ser penalizados porque eu lembro aqui uma secretária coitada que ficou aqui oito meses subindo o rio descendo o rio Maria das Graças então jamais eu vou mudar o meu entendimento daquela mulher eu me senti que ela merece ser ela estava com câncer inclusive não era conselheiro pessoal é coitada então eu continuo mantendo o meu voto naquele sentido que os gestores também tem que ser penalizados esse é o entendimento da relatora não é isso? não ou é do conselheiro Malheira? é do conselheiro Malheira o meu entendimento acompanha o conselheiro Malheira ele tem que ser punidos com multa mas não com devolução esse é o meu entendimento o que eu expressei no voto o conselheiro Malheira para fazer juiz daquela senhora que passou oito meses atrás dessa documentação verdade ela é um todo mundo conselheira Nalu Gouveia essa discussão ela passou a ser política na época do governo do Lula ela não era uma discussão ela na verdade nem condenava os gestores aquelas pessoas que pegavam aquele convênio ela passou a ser política a partir do governo Lula quando o TCU passou a saber sabia do modo como o presidente Lula e o PT administrava muito com as associações e aí passou a cobrar essa questão dos convênios mas era nem cobrada nem ninguém via isso ela passou a ser politizada essa discussão o que eu particularmente acho que deve ser cobrada ela deve ser cobrada porque é dinheiro público dinheiro público é dinheiro público e outra coisa e outra coisa quando a associação é direita ela faz tudo direitinho vou dar um exemplo todos aqui eu não sei se todos mas a Dulce eu Polanco conhecemos que é o SEDEP o SEDEP tem mais de 30 anos recebe dinheiro de todo lugar do mundo inclusive daqui do estado do Acre nunca teve um problema nunca teve problema então quando a associação é séria não há problema o problema que politizaram quiseram encontrar é tipo assim o PT ele e o Lula passa dinheiro para as associações há uma politização ação em cima dessa discussão e foi isso que acabou porque o dinheiro é público deveria a vida toda ser a vida toda deveria ter sido questionado mas não porque a vida porque politizaram essa discussão qual é meu entendimento meu entendimento é que um gestor ele deve estar atento a essas esses repasses ele tanto a associação como o gestor eles são se houver algum tipo de problema eles são penalizados não tem como é o gestor infelizmente infelizmente nós gestores quando eu assumi eu lembro a gente tem que ter 30 olhos 10 olhos e uma equipe muito boa para justamente questionar isso o que que precisa no governo do estado o que que precisa nas prefeituras que a gente possa capacitar as pessoas que recebem esse dinheiro público porque muitas vezes não é má fé é falta totalmente de conhecimento de prestar conta um exemplo a gente passa dinheiro o governo do estado passa o dinheiro lá para a associação das parteiras lá de Narecha Automaturno minha véia meu véia não dá não tem condição se a gente não capacita esse pessoal para que eles possam prestar conta direitil não tem e quem é que vai pagar um tricô no seu gestor infelizmente não tem conta no seu gestor é uma situação que e eu acho que o próprio tribunal conselheiro Polanco poderia ajudar muito a gente poderia puxar para a gente essa incumbência da gente capacitar essas associações ajudar a capacitar porque nós aqui no tribunal temos as melhores cabeças nossos melhores auditores para inclusive ajudar então acho que a gente pode ter junto com o governo do estado com as prefeituras a gente dá a maior força e a maior contribuição a esse estado mas eu tenho esse posicionamento de há algum tempo de que o gestor não pode ser exilido então meu entendimento é o mesmo do conselheiro Malheiro que tanto o gestor ele também acaba sendo penalizado porque foi a partir dele que se veio o repasse conselheiro Juté Rimbavá acompanha o voto do conselheiro Malheiro conselheira Maria de Jesus também excelência eu também acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro então ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro sim é conselheira na Lugoveia eu acho interessante é o executivo mesmo rever seus seus métodos de transferência e treinar toda vez que houver um programa desse de transferência de utilizar o terceiro setor e ele faz o treinamento podemos colocar à disposição mas o executivo deveria fazer isso o governo federal eu pelo menos falo porque eu fui treinado pelo governo federal no período para fazer a prestação de contas mas o presidente eu também concordo com o que a conselheira da Lugove porque o tribunal ele também pode exercer esse papel no treinamento mas eu acredito que essa é uma missão também que o executivo ele já vem treinando algumas dessas instituições mas eu acredito que tenha parado esse treinamento alguns anos atrás as entidades que recebeu já antes mesmo do reparto elas eram treinadas como faz o quê a prestação de contas e tudo mais porque é injusto que eu como gestora obedecendo a uma ordem de um governador de um prefeito de um presidente da república nós sabemos que esses repartos são resultantes de formulação de políticas públicas então o secretário ali ele na verdade não é ele que quer ele está obedecendo ali a uma ordem de superior e que ao final ele que não pegou nenhum centavo desses recursos ele tem que devolver o meu entendimento e eu fiquei muito feliz de ver que agora o TCU nós temos número julgado já do TCU é que o gestor que não zelou vamos dizer assim para que esses recursos fossem emprestados que ele seja punido mas que a devolução seja por parte de quem recebeu os recursos eu não posso exigir do meu entendimento que quem não recebeu seja obrigado a devolver mas isso é uma discussão muito importante e que a gente vai progressivamente avançando a gente formar o entendimento muito obrigado seu presidente excelência eu queria até colocar uma posição com relação a isso a conselha Dússio tem razão a determinação de transferência dentro de uma política governamental não cabe muitas vezes ao secretário não cabe e ele não está errado em transferir dinheiro para o conveniado ele está certo a responsabilidade dele fica que como gestor ele tem que manter a guarda e o que ele tem que fazer na hora em que a prestação de contas não chega ele cobra e se necessário ele aciona e aqui não cabe eu atribuir essa responsabilidade ao gestor maior porque aqui é a atividade da pasta e nós só pedimos a devolução não é quando quando ele ele porque o dinheiro o o ente ou entidade não devolver não prestou conta não nós estamos pedindo a devolução solidária porque o gestor não fez o seu papel em vigilando e é por isso que ele fica corresponsável mas com relação ao resto eu concordo com a excelência nós não podemos imputar para ele uma transferência dentro de uma missão política institucional correta mas apenas porque ele não praticou a sua responsabilidade em vigilando então assim é essa colocação com certeza mas já avançamos bastante porque antes a gente pedia devolução integral agora já avançamos para a solidária fico feliz obrigado seu presidente bom então ficou é é por maioria nos termos votos o conselheiro Antônio Malheiro esse a decisão é passamos para o processo 137.665 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente é queria dar as boas-vindas a a todos senhor presidente aos conselheiros as conselheiras nosso querido João conselheiro Ribamar que está com a gente hoje é e a todos a Érica e a todos que estão ouvindo trato presente processo de apuração da responsabilidade do senhor Sebastião Souza Corrêa prefeito da época do município de Rodrigues Alves e face de verificar o cumprimento da lei 3.979 2020 com o ato administrativo TCE Acre 01 2020 e item 5 do parecer técnico 04 2020 com o objetivo de verificar o cumprimento da transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid houve toda uma instrução da nossa segunda IGCE o Ministério Público de Conta por meio de sua ilus procuradora doutora Helena de Azevedo Lima pronuncia as folhas 33 e 34 é o relatório senhor presidente com a palavra o nosso procurador João Issa obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se da verificação da apuração do cumprimento da lei de transparência com relação às despesas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 por parte da prefeitura de Rodrigues Alves na gestão do senhor Sebastião Souza Corrêa a análise técnica apurou inicialmente que do total de providências que o gestor teria que adotar com relação ao cumprimento da lei 13 de 1979 e 2020 ele cumpriu apenas 45% ou seja atingiu 45 pontos de um total de 100 é um checklist que o tribunal tem para poder verificar o cumprimento dessa lei por ocasião do contraditório descobriu-se que o gestor faleceu então antes de ser citado e assumiu em seu lugar o senhor Jair Suponte de Amorim no dia 29 de julho de 2020 foi feita novamente uma análise para desta feita poder demandar o senhor Jair Suponte e nessa nova análise a prefeitura de Rodriguesal já tinha alcançado 90 dos 100 pontos máximos para a espécie faltou apenas a atualização imediata do site com as informações das despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia com essas considerações do parecer da lágrima da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima pela notificação da origem para cumprir integralmente as disposições constantes do artigo 4 paga segundo da lei número 13 1979 de 2020 e do ato administrativo deste tribunal número 1 barra de 2020 sob pena de responsabilidade conforme estabelece a lei orgânica deste tribunal artigo 89 e após pelo arquivamento dos autos este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores funcionários a palavra nobre relatora obrigada senhor presidente e ao mesmo voto arquivamento dos autos tendo em vista que o ente atendeu o padrão mínimo exigido de 80% dos quesitos analisado pela área técnica entendendo que houve o cumprimento da lei 3979 de 2020 e notificação ao senhor Jair Suporte de Amorim atual prefeito para que promova a atualização das informações do sítio da prefeitura municipal de Rodrigues Alves de forma simultânea ou faça ao menos a cada 5 dias ou se disponibilizando aos usuários do sítio a data que procedeu a última atualização é tudo o voto senhor presidente em votação com a palavra do conselheiro Antônio Madeiro acompanha o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a relatora conselheira Dulce com a relatora excelência conselheiro José Ibama acompanha o voto senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora excelência então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos para o processo 131.975 com a palavra com a palavra o conselheiro José Ibama trindade não não 139 139 139 675 é da conselheira Analu ainda não esse é aquele que a gente queira foi retirado foi retirado é 131 mil mesmo 975 a palavra o conselheiro com a palavra o conselheiro José Ibama obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras e senhores conselheiros trata-se o presente processo da prestação de conta do instituto de previdência do município de Rio Branco referente ao exercício 2018 apresentada tempestivamente que teve como gestor o senhor Francisco Evandro Rosas da Costa o orçamento do fundo foi de 4.699.187 reais e a despesa realizada pelo fundo foi de 1.938.254,82 reais resultando em um superávit orçamentário de 2.760.932,18 reais a inspetoria analisou os dados e a documentação apresentada apontando irregularidades e falhas as quais foram sanadas após apresentação de novos documentos e defesa pelo gestor o ministério público de contas por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se a folha 648 é o relatório senhoras e senhores conselheiros a palavra o nosso procurador Luizinho obrigado senhor presidente senhor presidente senhor presidente conforme o senhor viu as falhas inicialmente catalogadas foram sanadas no decorrer da instrução processual com essas considerações o parecer ministerial é considerando regular a prestação de contas do instituto de previdência do município de Rio Branco de Rio Branco exercício de 2018 devolvendo a palavra o nobre relator José Rivamar conselheiro obrigado obrigado presidente no mesmo sentido julgar regular a prestação de contas do instituto de previdência do município de Rio Branco de responsabilidade do senhor Francisco Evandro Rosa da Costa referente ao exercício 2018 e após pela formalidade do estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro eu ponho o voto senhoras e senhores Antônio Cristóvão eu ponho o relator conselheira Dulce com o relator senhoras e senhores conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus eu voto senhoras e senhores então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 131.949 obrigado senhor presidente trato o presente processo da prestação de contas da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil exercício 2018 apresentado efetivamente pelo gestor senhor Antônio Sérgio de Cavalho de Souza o orçamento inicial da fundação foi de 3.815.570.000 570 reais desculpa sendo alterado no decorrer do exercício para 6.080.789 reais e 70 centavos as despesas empenhadas foram de 5.930.913 reais e 76 centavos resultando no superávit orçamentário de 149.875 reais e 94 centavos a inspetoria analisou a documentação apresentada emitindo relatório técnico apontando as falhas e irregularidades as quais foram sanadas em passo após o contraditório restando como irregularidade segundo a inspetoria o pagamento a empresa Legalmark limitada no valor de 246.561 reais após o vencimento do contrato número 026 2017 o ministério público de conta por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se as folhas 1186 a 1188 É o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros Passamos a palavra ao nobre procurador Júlio Zidro Obrigado senhor presidente Conforme acabamos de ouvir a irregularidade constante dos atos desse processo é o pagamento da quantia de 246.561 reais após o término do contrato número 026 barra 2017 e isso equivale a uma contratação sem licitação Na verdade o que houve foi o seguinte faltando três dias para o término do contrato o gestor pediu a prorrogação do mesmo Ocorre que esse novo contrato esse aditivo foi firmado em 2 de janeiro de 2018 quando o contrato já havia exaurido e aí começou uma série de outras irregularidades foi pedido como eu disse a prorrogação no dia 26 de dezembro de 2017 a assinatura ocorreu no dia 2 de janeiro de 2018 depois da assinatura do aditivo é que foi pedido o parecer jurídico em 9 de janeiro de 2018 nessa ocasião o procurador jurídico disse que estava faltando alguns documentos essenciais dentre eles a justificativa da vantajosidade em fazer a prorrogação e não uma outra licitação faltava o termo de referência faltava a pesquisa de preços né e isso foi providenciado depois do parecer jurídico que foi 9 de janeiro quer dizer com tanta irregularidade o controle interno do município atuou junto ao processo e no final do exercício de 2018 em dezembro essa prorrogação foi anulada esse termo de esse termo aditivo foi anulado ocorre que ficou o pagamento 246 561 no entanto apesar desse contratempo todo dessa tentativa de manipular o termo de aditivo houve o pagamento mas não foi constatado nenhum prejuízo ao horário público porque houve a contraprestação do serviço também não há indícios de má fé do gestor apenas uma falta de planejamento na gestão dos contratos ele deveria ter requerido a prorrogação com tempo suficiente para que essa fosse formalizada antes do encerramento do contrato com essas considerações o parecer da lágrima do procurador Sérgio Cunha Mendonça é considerando regular com ressalvos a prestação de contas fora analisada valendo como ressalva a prorrogação de contrato a poucos dias após o término de sua vigência sem a interrupção do serviço esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra do dobre relator obrigado senhor presidente meu voto também é no mesmo sentido considerar regular com ressalva a prestação de contas da fundação municipal de cultura garibau de brasil de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho Souza referente a 2018 valendo como ressalva as falhas administrativas verificadas no procedimento de aditamento do contrato número 026 de 2017 por ocasião do pagamento a empresa Legalmarco limitada é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro Antônio Malheiros acompanho o voto excelência lembrando novamente aqui que a fundação recebeu 6 milhões e meio gastou praticamente em contratação de mão de obra foi feita como diz na folha 1063 a análise formal e não houve a verificação aplicada mas como isso não veio aos autos eu acompanho o voto do novo relator conselheiro Antônio Cristóvão com relator conselheira Dulce com relator conselheira Analu com relator seu presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o relator excelência mas quero registrar que embora o gestor tenha o mesmo sobrenome que o meu não temos nenhum grau de parentesco tudo bem conselheira então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece com a palavra conselheiro José Iguamar com processo 131.908 obrigado senhor presidente trato presente processo da prestação de contas do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica de Rio Branco Fundeb exercício 2018 apresentada tempestivamente que teve como gestor do senhor Márcio José Batista o orçamento inicial do fundo municipal de manutenção e desenvolvimento da educação básica foi de 79.601.727 reais sendo alterado no decorrer do exercício para 93.617.617.357.65 as despesas empenhadas foram de 92.000.000 500.732.41 gerando o superávit orçamentário de 1.116.625.24 a inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação juntada emitindo relatório concluindo pela regularidade das contas o ministério por meio da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 256 e 257 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra do nobre procurador juiz julgar a prestação de contas do fundo municipal de cultura de Rio Branco de responsabilidade do senhor Antônio senhoras e senhores senhoras e senhores senhoras e senhores em votação com a palavra o conselheiro Antônio Mareiro obrigado excelência é repetitivo é um fundo de 93 milhões mas apenas olharmos a forma de qualidade também acompanhando a íntegra o voto do novo relator conselheiro Antônio Cristóvão o relator conselheira Nalu conselheira Duz conselheira Nalu Gouveia o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus o relator senhoras e senhores trato presente processo da prestação de contas do fundo municipal de cultura de Rio Branco exercício 2018 apresentada tempestivamente que teve como gestor o senhor Antônio Sérgio de Cavalho Sousa o orçamento inicial do fundo foi de um milhão de reais sendo alterado no decorrer do exercício para 534.214 reais e 44 centavos sendo que a despesa realizada alcançou o mesmo valor a inspetoria analisou os dados da documentação apresentada emitindo relatório opinando pela regularidade da prestação de contas o ministério público com medo da sua ilustre procuradora doutorana Helena de Azevedo Lima manifestou-se a folha 3.225 é o relatório senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra o nosso procurador julgido obrigado senhor presidente neste processo para ser ministerial no mesmo sentido das conclusões da área técnica pela regularidade da prestação de contas analisada devolvimos a palavra ao conselheiro José Ibamar obrigado senhor presidente meu voto também é no mesmo sentido da área técnica e do ministério público no sentido de julgar regular a prestação de contas do fundo municipal de cultura de Rio Branco de responsabilidade do senhor Antônio Sérgio de Carvalho Souza referente ao exercício 2018 e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro apanho o voto senhora conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira Dulce com o relator senhora conselheira Nalu Gouveia com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator senhora então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator permanece não com o processo 137.514 com a palavra conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza obrigada excelência trata então o presente processo da prestação de contas do Instituto de Terras do Acre Interacre exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Ismael dos Santos Machado e Alírio Vanderlei Neto diretores presidente da entidade nos períodos de 1 de janeiro de 2019 a 19 de setembro de 2019 27 de setembro a 31 de dezembro de 2019 respectivamente enviada a este tribunal para emissão de julgamento de acordo com as determinações do artigo segundo parágrafo segundo inciso 2 alínea F da resolução TCE número 87 2013 este relatório visa apresentar os resultados gerais do exercício em referência obtidos a partir do exame das informações enviadas em arquivos mensais bem como da prestação de contas anual encaminhada tempestivamente conforme o protocolo constante no sistema informatizado de prestação de contas e paga em atendimento a resolução 87 pode continuar conselheira obrigada excelência o orçamento do interac para o exercício de 2019 foi previsto na lei orçamentária estadual número 3.470 de 28 de dezembro 2018 no valor de 8.106.116,92 sendo alterado no decorrer do exercício por meio da abertura de créditos adicionais para o montante de 8.219.868,52 terceira inspetoria com base nos exames procedidos emitiu relatório preliminar de folhas 526 a 538 destacando dos aspectos mais relevantes danados que apontam para algumas incorreções em observância aos princípios do contraditório da defesa foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas do interac do exercício 2.019 como se constata pelas certidões as folhas 547 a 549 da Secretaria das Sessões devidamente citados os gestores apresentaram defesa tempestivamente por meio dos documentos de folhas 560 a 1.050, 1.052 a 1.076, de 1.078 a 1.453, 1.455 a 1.568 e 1.570 a 1.573 dos alvos. A terceira inspetoria emitiu relatório conclusivo de folhas 1.579 a 1.585, acatando parcialmente as justificativas apresentadas, restando sem fundamentação plausível o não cadastramento do termo aditivo número 5 de 2019 ao contrato número 32 de julho de 2014, firmado com a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais no sistema de licitações e contratos do encontro, visto que o cadastro só foi efetuado em 9 de outubro de 2020, como se vê a folha 672 dos autos após a citação dos gestores. Este fato confirma que, enquanto vigente até 7 de junho de 2019, o contrato em comento não foi cadastrado no sistema, ferindo o disposto no artigo 1º da resolução número 97 e na papeleta de julgamento número 3 de 2017 deste plenário. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio de seu ilustre procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira e as folhas 1.590, 1.591. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nobre procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Após a fase do contraditório, restaram catalogados neste processo as seguintes impropriedades. A primeira, acabou de ser dita, é a ausência de cadastro no sistema de licitações e contratos deste tribunal, no contrato número 32 de 2014, firmado entre o Interac e a Copa Sérgio, Cooperativa de Trabalhadores Autônomos e Serviços Gerais. Esse fato deve ser apurado em processo autônomo, a exemplo do que ocorre rotineiramente deste tribunal. O grupo LICOM, quando verifica essas omissões, já pede o registro do processo e ali é decidido, há o contraditório e a decisão da corte. E, finalmente, a falta de designação do gestor e fiscal do contrato número 0660. Com essas considerações, o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio de Oliveira é considerado regular, com ressalvas, a prestação de contas hora analisada, valendo como ressalva a determinação à origem para prevenção e correções futuras. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores Conselho. A palavra, a nossa conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Então, das irregularidades apontadas, permaneceu apenas sem fundamentação plausível, não cadastramento do contrato número 32, firmado com a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais no sistema de licitações e contratos de Lincoln, principalmente no tocante ao termo aditivo número 5, vez que foi efetuado no exercício em análise e o cadastro só foi realizado em 9 de outubro de 2020, como se vê as folhas 672 dos autos, após a citação dos gestores. Este fato confirma que, enquanto vigente, o contrato em comento não foi inserido no portal das licitações, ferindo o disposto na resolução 97. Extraz também que, na gestão do senhor Alírio Vanderlei Neto, o contrato já havia sido encerrado. Assim, considerando tudo o que foi exposto, voto pela emissão de acordo, julgando irregular a prestação de contas do Instituto de Terras do Acre em Teráculo, relativo ao período de 1º de janeiro de 2019 a 10 de setembro de 2019, de responsabilidade do senhor Ismael dos Santos Machado, nos termos do artigo 51, inciso 3, alínea B da Lei Complementar Estadual nº 38, em virtude do não cadastramento do contrato e de suas alterações, do contrato 32 e suas alterações, firmado com a cooperativa de trabalhadores autônomos em serviços gerais no sistema Lincoln, irregular no período de 27 de setembro a 31 de dezembro de 2019, de responsabilidade do senhor Alírio Vanderlei Neto, nos termos do artigo 51, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38, pela aplicação de multa, sanção ao senhor Ismael dos Santos Machado, diretor-presidente do Interac, na época, no valor de R$ 3.570, com fruto no artigo 89, inciso 1 e 2 da Lei Complementar Estadual nº 38, em face de atos praticados com grave inflação à norma legal, regulamentar, natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Pela notificação dos senhores Ismael dos Santos Machado e Alírio Vanderlei Neto, diretor-presidente do Instituto do Artigo Interac, na época, para conhecimento da decisão proferida. Pelo envio de cópia da decisão ao atual diretor-presidente do Interac, para conhecimento e após a formalidade de estímulo pelo arquivamento dos atos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Cristóvão. Com a relatora. Conselheiro José Ribamar. Não, conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com a relatora, seu presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho a relatora, senhor presidente. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu passo a palavra ao nosso conselheiro Antônio Cristóvão para conduzir os trabalhos. Obrigado, presidente. Já cumprimentei a todos. Vamos direto à continuidade da pauta. Agora, com o processo 138, no 399. E tem como relator, a sua excelência, o presidente Antônio Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Pode ligar o microfone, conselheiro Polanco. Presidente. Obrigado. Obrigado. Nobre procurador, conselheiras, conselheiros. Aqui já estou com a Érica. Não dá nem para cumprimentar toda hora que estamos conversando. Tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, ex-prefeito e senador Guilmar, contra a decisão contida no Acordo 10.796, barra 2018, plenário, exarada nos autos do processo eletrônico 138.269. Aqui é uma denúncia de atraso no pagamento de salário dos servidores da Prefeitura de senador Guilmar, mês de dezembro, barra 2016. O pleno, na ocasião, ao proferir o acordo, já citado, aplicou a multa de R$ 7.140,00, em razão do comprovado atraso no pagamento dos salários dos servidores, sem nenhuma justificativa. O senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, após conhecimento à decisão, acima, interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto aqui no artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38, barra 9.3. A nossa inspetoria dos municípios manifestou-se às folhas 14 a 17, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento. O parecer ministério é a folha 22 e 24. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, novo conselheiro. Relatou com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia foi multado por este tribunal em R$ 7.140,00, em razão do atraso injustificado no pagamento dos salários de dezembro de 2016, os servidores do Instituto Municipal de Sena do Guilmar. Em suas alegações, o gestor afirma que não tinha recurso financeiro para efetuar o pagamento, por isso atrasou. Ele tinha o orçamento, mas não tinha o financeiro. E que, na verdade, a responsabilidade não é dele, é do seu antecessor, porque ele assumiu em janeiro de 2017 e a folha é de dezembro de 2016, a folha que estava atrasada. A análise técnica procedida por este tribunal afirma que, apesar do gestor que é assumido em janeiro de 2017, ele tinha, sim, os recursos financeiros suficientes para o pagamento da folha de dezembro de 2016 dentro do prazo legal, que não foi feito, e por isso que foi multado. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é, inicialmente, pelo não conhecimento do pedido, uma vez que, tratando-se de pedir de revisão, o gestor não alegou nenhuma das hipóteses do permissivo legal, a partir do 70, a lei orgânica desta corte. Não sendo esse o entendimento do plenário, no mérito pelo não provimento do pedido, uma vez que o gestor não provou o alegado. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores funcionários. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Sr. presidente, o nosso voto, a gente acolhe integralmente a posição do ministério ministerial e pelo conhecimento do pedido de revisão, apresentado pelo ex-prefeito senador Guilmar, André Luiz Tavares da Cruz Maia, no mérito pela improcedência do pedido, mantendo na totalidade o inteiro teor do acordo 10.796, barra, 2018, barra plenário, pela notificação do gestor do resultado deste julgamento e após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Lucinéia Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira José R. Bamar. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência. Provado por unanimidade o voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 127.256. Senhor presidente, depois de ouvir o nobre procurador, João Isidro e o conselheiro e o conselheiro Malheiro, solicito o julgamento em conjunto desses dois últimos processos. Pois não, processo 127.256 e o 130.393. Ouça o ministério público. De acordo, excelência. Conselheira Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Lucinéia Benício. Com acordo, excelência. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira R. Bamar. Com acordo, excelência. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Pois não, novo conselheiro, julgamento em voto dos dois últimos processos da pauta de sua relatoria. É o processo 127.256, é uma aposentadoria da senhora Maria Silva de Oliveira, é do Acre Previdência. O segundo é a Maria Celina de Almeida Tavares, também do Acre Previdência. Todos têm relatórios técnicos nos autos e o Ministério Público opinou também nos autos. É um relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao primeiro processo, 127.256, aposentadoria de Maria Silva de Oliveira, observa-se que a servidora foi aposentada na referência 6, quando fazia jus à referência 7. E, consoante a súmula número 2 de 2016 deste tribunal, neste processo, o Ministério Público de Contas opina pelo registro na referência correta, que é a 7, cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 1, referência 7. E a notificação da origem para a correção. E no processo 130.393, aposentadoria de Maria Celina Almeida Tavares, pela legalidade e registro da matéria neste ano. Estes são os paritês. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o entendimento dos dois votos é o mesmo do parecer ministerial, e logo em seguida encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Acre Previdência. Notificar as partes interessadas dos resultados dos julgamentos, e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, silêncio. Conselheira do Siné Benício. Com o relator, silêncio. Conselheira Dalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro José Ribamar. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, silêncio. Aprovado pela unidade nos termos do voto, conselheiro relator. retornar a palavra, sua excelência, o presidente, conselheiro Romano Polanco, para continuar com a sessão plenária. Temos um expediente. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão, pela condução dos trabalhos. Temos expedientes, temos um expediente para leitura e posterior deliberação. É na Câmara Municipal de Capixaba. Eu solicito a leitura à nossa colega Érica. Bom dia a todos. O presidente da Câmara Municipal de Capixaba, o senhor Hamilton Cunha da Costa, apresentou a presente consulta sobre acumulação de cargos por vereador eleito, pois a Câmara possui duas vereadoras eleitas em 2020 que possuem dois contratos de professora. Nessa consulta, ele apresenta seis questionamentos sobre a legalidade e constitucionalidade dessas acumulações. Informa ainda que a assessoria jurídica da Câmara emitiu parecer jurídico, porém, anexou a consulta apenas as conclusões deste parecer. A consulta já foi disponibilizada também para os senhores através do WhatsApp. Ouvimos o nobre procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o consulente é autoridade legítima, consta do expediente, o parecer da assessoria jurídica do local, mas trata-se de caso concreto. Agora, antes da deliberação plenária, o Michel Público observa que os acordos número 9, 221 de 2015, 10, 464 de 2017, 10, 492 de 2017 e 11, 793 de 2020, já trataram adequadamente da matéria. A matéria é o acúmulo de cargos remunerados por vereador, com outros cargos de natureza técnica, de provimento efetivo, no caso, o cargo de professores. entendo que a presidência poderia responder encaminhando essas decisões da corte. Se esse não for o entendimento do plenário, o parecer ministerial é pelo não conhecimento e razão de se tratar de caso concreto. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Madeira. Esse aqui é a situação idêntica àquela que nós já respondemos, não é isso? Então, acredito que nós possamos mandar as decisões que já foram dadas por esse tribunal. É aquele mesmo processo, não é, doutor João? Com relação àquela situação que teve em Acrelândia, dos vereadores, não é? Isso. Aqui, inclusive, ele fala numa hipótese em que haveria uma tríplice acumulação, que, na verdade, no voto de Vossa Excelência, lá do processo de Basti Castro, não é tríplice, porque eram dois contratos de professor de 20 horas, que valeria um contrato de professor de 40 horas, que poderia acumular perfeitamente. Então, esse é um dos questionamentos, dos vários questionamentos que foram feitos no expediente, mas acredito que todos os questionamentos podem ser respondidos com os acordos que acabei de mencionar. Eu acredito que isso, então, Excelência, poderia ser, já com uma vez que já tem decisões, conforme o novo procurador colocou, até da própria presidência, sem necessidade da demora de todo um processo para consulta, seria ágil e já estaria embasado nas decisões desse tribunal. Então, se não, pelo registro, consulta. Mas acredito que nós seríamos mais eficazes se a gente mandasse direto da presidência a resposta com esse encaminhamento. Pois não, conselheiro, vamos verificar aqui e já encaminhar para ele. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento, já que existe uma decisão, né? Conselheira Dulce. De uma forma, seu presidente, receber e anexar as respostas que nós já temos sobre a matéria enviando ao constituente. Conselheira Nalu Gouveia. O mesmo procedimento, seu presidente. Conselheiro José Ibamar. No mesmo sentido, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho esse entendimento exposto pelo Ministério Público, meu presidente. Pelo Ministério Público e pelo conselheiro Antônio Maleiro. Bom... Que todos acompanharam, né? Vamos tomar aqui as providências para encaminhar ao nobre presidente da Câmara Municipal de Capixaba. Passo... Passamos as... As comunicações. Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, o nosso procurador, João Izido. Obrigado, senhor presidente. Nada a comunicar. Apenas agradecer a contribuição de todos que nos ajudaram a fazer essa sessão. Aqueles que nos ouviram através da Rádio Web do Tribunal e que nos acompanham também através do YouTube. Conselheiro Antônio Maleiro. Sim, você também, mas antes de... Já... De agradecer o acompanhamento de todos que estiveram conosco. Nós havíamos numa reunião feita agora, nessa semana, com o conselheiro Nalu, com a Dulce, com a doutora Jesus, com a procuradora Ana Helena, com a excelência, sobre uma papeleta para nós podermos agilizar aqueles processos de aposentadoria que houve um registro equivocado numa letra inferior e já estão corrigidos pelo Acre Previdência. E eu fiquei com... A conselheira Nalu me deu esta atribuição de fazer a proposição da papeleta, mas ela está aqui comigo, mas eu acredito que nós precisamos melhorar um pouco para que a gente consiga definir bem que tipo de processos são esses e aí eu poderia apresentar para todos, para que todos possam ler e ajudar para trazer para esta sessão. Então, com isso, com a dívida vênia e o pedido de desculpa, eu pediria para que, então, nós trouxéssemos a papeleta para a aprovação do plenário, não hoje, mas na próxima quinta-feira. No demais, eu queria cumprimentar a todos que nos... Pois não, conselheiro, caiu um pouco, passo a palavra ao nosso conselheiro, a todos os que estão. Obrigado, presidente. Também cumprimentar a todos, senhor presidente. Aqui, senhor presidente, eu ia fazer uma proposta desse tribunal que hoje se aposenta um conselheiro, um amigo de todos nós, que, após 20 anos, prestações, 28 anos de prestações de bons serviços ao sistema de controle do Rio de Janeiro e do país, era uma pessoa ativa e sempre conduziu tão bem o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Hoje, como presidente da Abracom e presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o conselheiro Tchero Montebello está se aposentando por decorrência da idade, compulsoriamente. Então, eu gostaria de votar aqui em votação, sua excelência pudesse colocar a todos os conselheiros do Ministério do Público que possamos fazer uma nota e enviar aquele Tribunal de Contas com os nossos agradecimentos ao serviço que o conselheiro Tchero prestou ao Brasil e ao sistema de controle. Oi, não, conselheiro, ouvimos o nobre procurador. De acordo, excelência, parabenizando o conselheiro Antônio Cristóvão pela iniciativa, realmente muito justa, um benagem. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, de acordo, todos conhecemos o Tchê, sua batalha, sua representatividade, seus conselhos, então, de acordo, excelência. Conselheiro Adúce. Da mesma forma, excelência, totalmente de acordo, nosso querido conselheiro Thier, muito belo, e a gente pode estar encaminhando essas homenagens que são extremamente justas a ele. Parabenizando o conselheiro do Distóvão. Conselheiro Analu, vou ver quantos anos ele foi presidente do Tribunal de Contas do município do Rio? 20. 20 anos? Era perpétuo, ela era perpétuo, exame, inmexível. Segundo o ministro Magro, ele seria inmexível. O colegiado é uma pessoa que o colegiado sempre estava com ele, uma pessoa de muito bom gabarito, da qualidade irreverável pelo nosso conselheiro Thier. E parece que o João Antônio, lá em São Paulo, também vai na mesma linha. uma pessoa também de excelente potencial do sistema de controle, nosso amigo João Antônio, também. Tomara que ele passe 20 anos lá no município do Rio de Janeiro, também. Só quem ganha é o Tribunal do município do Rio de Janeiro, que é uma pessoa maravilhosa, de uma competência incrível. Conselheiro Analu, goveia. Eu também, senhor presidente, parabenizando a iniciativa do conselheiro Cristóvão, também e assino. Conselheiro José Ribamar? De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus? De acordo, excelência. Inclusive, registrar que conheço o conselheiro Thierry Montibelo, acho que desde que ele entrou no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E uma pessoa que eu sempre tive muita consideração e temos uma amizade. Sempre que nos encontramos é uma alegria muito grande. Então, sou totalmente de acordo com esta homenagem. Então, tomaremos as providências aqui para encaminhar o documento de... Eu não sei, eu estava perguntando a Érica que tipo de manifestação. Vai via ofício ou tem algum instrumento? Seu presidente é uma moção. É uma moção, né? Não. É uma moção para ele, é um elogio, né? Seu presidente, seu também, porque se quiser acolher também, seu também pode acolher como presidente também a iniciativa, tá? Tudo bem. Com a palavra, conselheira Dulce. Obrigada, seu presidente, já tomando para mim tudo o que foi dito do procurador, de todos que me antecederam, agradecer, expressar a gratidão a todos que nos ajudam, os nossos assessores, os servidores, todos que nos ajudam, também, cumprimentar aqueles que podem nos acompanhar, seja pela rádio, seja pelo YouTube, e desejar uma recuperação a todos que estão enfermados pela COVID, pedindo a Deus que traga rapidamente essa vacina também ao nosso Estado para que nós possamos estar sendo imunizados. Nada mais, senhor presidente. Conselheira, na luz, já passei a palavra, né? Ou não? Não, não, foi para outro caso. Conselheira, na luz, vou ver. Mas já me sinto contemplada, seu presidente, só agradecer a todos. Conselheiro José Iguamá. Nada a comunicar, senhor presidente, só agradecer mais uma vez a Deus por oportunidade de estar presente nessa sessão, agradecer a todos que contribuíram para a realização da mesma e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, com a palavra Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Também só cumprimentar a todos e nada a comunicar. Então, não costumo fazer qualquer pronunciamento, mas eu queria só lembrar que pessoas que o Acre perdeu, igual lá em Brasília, o nosso duas pessoas de Brasileira da fronteira, que é o médico Tufi Sade, faleceu em Belém, Covid e o nosso amigo de infância, juro que não procurei o nome dele, me acostumei desde menino no soco, faleceu agora três dias atrás. E quero também aqui a Nalu e a Dulce devem conhecer o Luiz Doido. O Luiz, o Luiz, eu estava pensando o Polanco querido, tão amado. Luiz, muito querido. Então, o Luiz foi um dos grandes lutadores do Conselho Nacional de Seringueiro, do Simpasa, mas não foi Covid, foi um AVC, não é, o Luiz? Um AVC. Bom, é só fazer o registro e os sentimentos da Casa, do Tribunal de Contas para as suas famílias e todas aquelas que nós, segundo as pesquisas, o país está perdendo, está morrendo mais gente do que nascendo, ou seja, e a expectativa de vida do país está caindo, não é? Então, são momentos que a gente deve registrar. Passamos aí no nosso endereço, no WhatsApp, o nosso painel do Covid. Quem quiser acompanhar, nós estamos acompanhando, é sempre um dia anterior, o de hoje, as informações de hoje estão, são referentes ao dia de ontem, D-1. Encontramos algumas, algumas inconsistências aí, com relação ao estoque, né, e já fizemos uma proposta aos municípios, inclusive, de propor uma saída tecnológica mais rápida para alimentar o sistema. O sistema do governo do Estado, o painel é excelente, mas ele está sempre atrasado. Por exemplo, aqui do lado, nós temos um ponto de vacinação. Entre a vacinação de hoje e o dia que será lançado, as pessoas no sistema que foram vacinadas hoje, às vezes, passa até três dias. Então, a nossa equipe técnica vai, sugeriu de fazer um dispositivo tecnológico para que, no momento que for registrado, aí, já seja lançado no computador no próprio ponto e encaminhado para a central, para ser distribuído. No nosso caso, aqui, nós recebemos a distribuição do próprio governo estadual que concentra as informações de todos os municípios. Tem município muito bem estruturado, tipo o município Itarauacá, fazer um destaque, o município Itarauacá, que faz quase que em tempo real e vem detalhando, inclusive, com despesa, despesas de todos os órgãos federais que encaminham e os recursos próprios. Então, essa informação que vocês vão ter todos os dias, a gente pede, estará no nosso site também. Mas, feito o registro, eu, particularmente, além de ser amigo do Tufi, do Soco, eu trabalhei junto com o Luiz. Trabalhei junto com o Luiz. E é o sentimento que eu quero transferir para a família. Presidente, a gente compartilha da sua dor e desses momentos de angústia em que a gente mais lamenta do que se alegra, mas de que Deus nos dê força para a gente suportar tudo isso e parabenizá-lo também pela ação em relação ao Covid, que vai ajudar bastante. A excelência tem se destacado nessas lutas pela maioria em prol da sociedade e nós reconhecemos o seu esforço em presídio. Estamos também ao seu lado nos momentos de angústia e de dor. a gente sabe que não é fácil. A pior coisa, ontem eu estava falando isso na Câmara, é que eu não sei se é bom morar numa cidade grande ou se numa cidade pequena que a gente conhece todo mundo, né? Imagine em Brasileia. Eu não sou de Brasileia, mas eu frequentei Brasileia muito tempo, andei muito tempo em Brasileia, tenho afilhadas em Brasileia, Clarinha, e desde criança eu ouço o nome do doutor Tufi. Era assim, tipo, assim, a última pessoa, vamos com o doutor Tufi. Quantas pessoas saiam de Rio Branco e iam para o doutor Tufi? O Soco, vocês não conheceram, mas o Soco era um amigo da gente, meu e do Polanco, muito mais do Polanco, é de Brasileia, deve ser muito difícil. Viu lá de casa. Deve ser muito difícil perder um amigo assim, para você, Polanco, como o Soco. Era de uma coragem, o Soco, ele mergulhava e pegava, principalmente, Jaú, no rio Acre, lá debaixo d'água. Era impressionante, impressionante. Ele ia palpando e aí colocava o arpão. Poucas pessoas têm coragem. A gente, eu e o Polanco, a gente abre nisso. A gente pesca em cima do barco, mas dentro da água aí eram só algumas pessoas. E o irmão dele eram caboclos, eram os caboclos bonitos, os rapazes bonitos. ele passou um tempo na minha casa se tratando de um problema de doença. Então, é muito triste, porque eu não consigo, eu tenho uma dificuldade na vida que, assim, é a vontade de Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que seja vontade de Deus. a Mariana, hoje, Brasil, por cinco meses que teve a bebê, é morrer. Eu não acredito, eu não aceito, eu não aceito. Eu não aceito, eu não aceito. Então, são vidas interrompidas pela irresponsabilidade dos homens, da falta de governo que nós estamos vivendo, sabe? É isso, elas não foram mortas pela vontade de Deus. Elas foram interromper, a vida delas interromperam. É isso. Então, é o que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento de trajeto. Sabe, ontem, eu não consegui dormir, sabe por quê, conselheiro Polan? Porque, quando eu ia dormir, caí na besteira de assistir o jornal da Globo, que eu nem deveria mais nem assistir, não está tendo mais o kit para fazer aquela, o que eles chamam de kit para entubar, para as pessoas não sentirem a dor quando vai entubar. Então, não tem, isso é vontade de Deus? Não é vontade de Deus. Isso é irresponsabilidade, principalmente de um governo, sabe? irresponsável, como que a gente está vivendo. Isso é responsabilidade do governo federal de mandar, de se antecipar, de planejar. Isso é o que está faltando. Não é vontade de Deus, não pode ser vontade de Deus, meu senhor. Deus vai ter vontade disso? Eu, eu, sabe, é um momento muito triste, é um momento muito triste que só nos apavora, porque cada vez mais perto da gente. Cada dia está mais perto, tá? E o medo é que vem agora, hoje anunciaram que parece que sexta-feira é de 59. Aí diz que é das pessoas que têm comorbidade. O que é a comorbidade? Quais os critérios da comorbidade? O que é que vai ser? Eu preciso pegar um atestado porque se é 59, está perto de 57. Quando será isso? Não tem ninguém que fale, não tem ninguém que diga, sabe? Tem que que alguém falar pra gente como é que vai ser, como é isso, como são. É comorbidade uma pessoa nascer com asma? É comorbidade ter tuberculose boa parte de sua vida? É pressão alta? Diabésico? Que diabésico comorbidade? Como é que estão? Então, é extremamente difícil. Temos um prefeito aí que está perdido. Perdido não sou eu que estou dizendo como cidadã que moro no Tucumã, que sou cidadã, que posso ser conselheira, mas sou cidadã. Eu sou cidadã que paguei meu IPTU já, que já paguei meu IPVA já. Eu sou cidadã. então, como é que pode? Sabe, uma situação caótica que a gente está vivendo, caótica. Então, é triste. Aí vem vontade de Deus. Que vontade de Deus? Deus lá tem vontade. Eu acho que deu ter raiva de uma praga, de uma situação que a gente está vivendo dessa. Obrigada, senhor presidente. Eu estava lembrando aqui do Luiz, que a gente caminhou muito dentro das reservas, e aí veio à mente, você lembra de uma pessoa que largava a família dele, morava aqui em Porto Acre, para ir caminhar lá na reserva do Rio Tégio, ajudar lá nas cabeceiras, era um lutador mesmo. Bom, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, com outra para dia e hora regimental. Obrigado para todos e convocamos outra sessão.